Pensa comigo. Raciocina. Como será que tudo isso vai repercutir? Não, porque é um escândalo e tanto, né? Professora que apanha do marido, tenta matá-lo. Contando com a ajuda de jovem adolescente, que vem a ser seu aluno, com o qual tem uma relação bastante suspeita. Será que essa profissional pode continuar lecionando para jovens numa escola tão tradicional? Como será que esta mulher será vista pela mãe dos alunos, pelos seus colegas, pelos vizinhos? Você está querendo me intimidar. Eu se estivesse no seu lugar, Raquel. Olha, eu estou te dando uma dica, hein? Revia a sua estratégia. Mesmo porque, digamos, suponhamos que você consiga o seu intento. Sabe qual é a possível pena, no caso, caso eles consigam acreditar que eu te dê umas pancadas, umas bofetadas? Sabe? Eles vão me obrigar a entregar uma ou duas cestas básicas. Eu, como sou generoso, evidentemente que eu vou entregar mais. Até mesmo porque se é para colaborar, vamos colaborar sendo generoso, não é? Apenas isso, meu amor. Doações de cestas básicas. Eu não acredito. Pergunta lá na delegacia. Agora, me pergunta. Que pena pode pegar o seu garoto por ter me esfaqueado, mesmo sendo menor? Hã? Um ano. É. Um ano internado num reformatório daqueles bem bacanas, sabe? Que a gente vê na televisão. Você é um covarde. Encerrando nossa aula de direito. Que pena você, você, Raquel, pode pegar por ter atirado em mim duas vezes. Você pode não ter conseguido me matar. Mesmo porque... No fundo... Bem no fundo, eu acho que você não seria capaz. Mas tentou. E tentativa de assassinato nesse país, meu amor, dá cadeia. Cinco anos de reclusão. Você, Raquel, vai ficar presa por cinco anos. Mas não se preocupe, meu amor. Eu vou te visitar. Eu tenho umas pessoas influentes. Eu consigo uma daquelas visitas íntimas pra nós, regularmente. Eu odeio você. Odeio você. É. É humano. Amor e ódio. Dois lados da mesma moeda. É humano. É humano. Estela, estou te vendo, estou te vendo. Vai devagar, vai. Eu não estou fazendo nada, Helena. Meu Deus do céu. Estelina não está fazendo nada. Está bebendo a linda conta. Você vai perceber, Bruna? Não. Não vai perceber. Estelina, você estava tão bem, tão confortável. O que está acontecendo? Não está rápido, Helena. Não está acontecendo nada. Eu só quero me divertir um pouco. Que mal é nisso. Você é jovem, bonita, solteira. Eu só quero um pouco de alegria. Sei. Ó, claro que amor é impossível, né? Mas tem amor. Essa história com o padre ainda está rendendo? Está. Mas você não conhece a Estela? Olha lá. Sofre de amor se divertindo. Coisinha ela que está certa. Ó, está na minha hora. Estou indo, tá? Vou pegar o Lucas, senão amanhã é um bom sacrifício para tirar ele da cama. Não, fica mais um pouco. Lucas está com o Jairo jogando no quarto. Daqui a pouco eu ia dar o fundo. Se você quiser ir embora, você vai com a gente. Dez minutinhos, hein, dona Pérola? Dez minutinhos. Então vamos pegar o bebidinho pra gente? Vamos embora. Ai, Luiza, não fica assim não, bebê. São duas meninas, duas moleconas que não sabem o direito que estão fazendo. Só quer ir se divertir. Não viver o suficiente pra saber que a vida não é só brincadeira. Olha ela tão a sério, minha filha, por favor. Se ela sabe que eu tenho sures, que eu não gosto, é que elas fazem assim. Dez minutinhos.